Oi pessoal, eu sou a Tati da Elegantes Costuras e vou dar uma dica pra vocês, fazer uma pergunta na verdade, qual vocês preferem? O preto ou o vermelho? Ai gente, eu prefiro os dois, lindo né? São dois vestidos de couro do pessoal da Santa Pele e as meninas, elas mandaram esses dois vestidos, que era da coleção de inverno, pra gente fazer uma customização. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar ele em uma manga curta. É gente, eu também fiz uma carinha assim de choro, porque eu falei, tá tão lindo! Por que vocês vão transformar ele em manga curta? Aí ela falou, ah Tati, pra não perder a peça, é uma coleção bonita, então a gente consegue, tá dando uma repaginada neles aí, pra que as clientes possam usar eles no verão. E eu acho que vai ficar bem legal. Então, vai perder essa manguinha aqui, ela vai ficar assim, ó. Deixa eu dobrar aqui pra vocês terem uma ideia. Vai ficar assim, ó, curtinha. Eu acho que vai ficar bem legal também. Gente, lembrando que como sempre o couro, a gente segue um alinhamento quando é feito dessa forma, então a manga, a gente tem que tomar cuidado com o acabamento dela, ficar com o acabamento igual da barra, pra não ficar uma coisa que diferencia aqui. Agora, o punho da peça, ele tem um acabamento igual o ombro. A gente vai modificar, então ele tem que seguir o mesmo alinhamento. Esse é um cuidado que a gente tem quando a gente faz qualquer tipo de modificação, tanto pra lojista, quanto pros nossos clientes, pra que a peça fique um acabamento legal, né? Pra que fique com uma coisa uniforme. Então, fica bem bacana. Então, eu queria compartilhar o vídeo aí com vocês. Se você tem a sua peça de couro em casa, precisa de ajuste, vocês podem estar trazendo aqui pra dar uma mudada. Às vezes, a peça não tá larga. Ai, Tati, mas eu tenho um caso parecido com esse. A minha peça tem manga. Dá pra fazer uma coisa diferente? Dá. Aqui, ela vai fazendo uma manga menor. Mas se a cliente quiser, pode transformar numa manga regatinha. Não tem problema. Eu tenho um casaco de couro que a cliente enjoou, tem uma cor diferenciada, vira colete. Então, você tem várias formas de estar repaginando a peça e fazendo com que ela seja uma peça diferente dentro da estrutura dela. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Siga lá, gente. Entra lá na fanpage, no Insta do pessoal da Santa Pele. Tem bastante novidade. Inclusive, eu tô com uma calça dela que é tipo jogger de couro. Vou deixar essa peça aqui por enquanto. Maravilhosa. Olha que linda. Então, pra você que gosta de um estilo bem, bem sofisticado, olha. Tem o detalhe das pregas. Olha que lindo. Ela tem uma prega macho aqui, aqui. Gente, não é sintético. É pelica mesmo. Olha, ela é toda veludada. Então, nesse caso, você não corre o risco de, com o passar do tempo, a sua peça escamar, ela começar a se soltar, porque isso é couro. E aí, a sua manutenção, hidratar, higienizar da forma correta. Lembrando que couro, você não pode colocar na máquina de lavar, gente. Tati, eu tenho uma peça que agora é de sintética. O detalhe é sintético, eu quero trocar por couro. Dá pra fazer? Dá. Só que aí, a sua forma de manutenção também vai mudar. Porque você não pode colocar o couro na máquina de lavar. Essa peça estraga. Ela danifica por inteira. Tá bom? Então, essa é a dica. A peça de couro, ela é uma peça que exige todo um cuidado, todo um toque especial, porque ela danifica, né? Então, você tem um processo exato. É bom você ler a etiqueta quando você compra uma peça dessa, pra você ver qual a forma de manutenção que é melhor, qual a forma ideal de guardar a peça. Peça de couro, geralmente, ela tem que ser aleijada. Você não pode ficar deixando ela muito tempo abafada no guarda-roupa ou no closet. Ela tem que sair um pouco, pra não correr o risco dela ficar úmida. E dói a nossa pele. Ela precisa respirar. Tá bom? Então, essa é a dica de hoje aí, pro público feminino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Aperta o sino de notificação aí. E deixa os comentários pra gente. Tá bom? Beijinho pra vocês. Tchau, tchau. Vou deixar vocês aqui finalizando com essas duas peças femininas lindas. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Tati de Elegâncias Costuras. E eu vou fazer o do vídeo do depois. Quem tá lembrada que eu fiz um vídeo desses dois lindos aqui, vai tá o link pra vocês. Esses dois vestidos são vestidos de inverno, de couro, manga longa. Era manga longa, né, gente? Porque agora ele é manga curta. Cortei! Olha que legalzinho. A gente tirou a pedido da cliente. Olha aqui. Tirei! E agora ele tá pronto pra ser liberado pra cliente poder usar no verão. Então, isso é um tipo de upcycle que o pessoal fala, né? É quando você dá uma cara nova pra peça que já tem um corte. Então, esses dois lindos aqui que eram vestidos de manga longa, viraram vestidos de manguinha curta. Tati, eu não gosto da manga tão longa. Dá pra cortar ainda. É que ela me solicitou essa medida porque varia muito de gosto de cliente. Mas se a cliente que comprar dela quiser cortar, aí ela tira a medida lá na loja, olha, e corta por ela mesma. É cortado na tesoura? Não. O que é cortado na tesoura é o excesso. Essa primeira parte eu corto na tesoura. E essa parte de acabamento, ela é feita a laser, que a gente chama que é na máquina. É uma faca que a máquina tem, então não fica picotado. Depois, a câmera vai pegar um zoom, vocês não veem pico de início e fim. Porque a tesoura, conforme você vai fazendo esse movimento, ela inicia e finaliza. Aqui não. A máquina vai fazendo giro, então não tem começo, meio e fim. Aqui eu acho que ela já tem os picotes. Olha, com a tesoura. Deixa eu colocar aí de perto da câmera. Como ela fica picotadinha. Na tesoura ela tem pique, tá vendo? Ela fica com umas rebarbinhas. Na faquinha da máquina, não. Tá bom, gente? Então hoje é mais rapidinho. Espero que vocês tenham gostado aí desse... dessa repaginada nos vestidos. Porque aí não perde a peça, dá uma nova sobrevida e consegue usar ela com outros looks. Esses dias eu tava até vendo... Tem uma personagem nessa novela, Dona do Pedaço. Aí eu tô dando um tchau pra você aqui, gente. E ela tava com um tido de couro muito parecido com ele. A diferença é que ela era manguinha regata. Não era de manguinha. Tá bom? Beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.